A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há! SP, o combustível que te leva do comum ao especial! E Pitu, viva a resenha, se beber não dirija! Moção, aí dentro! Lá 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 lá, Moção está no ar! A puleagem vai começar! Lá 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 lá! Lá lá com alegria no coração! Eu estou ligado na hora do Moção! Começamos as fulera guys! Até aqui de agora não saia nem por o cão, em cocada que a medida é toda! A maior audiência, a maior audiência do rédio brasileiro, Todo mundo aqui, o moído grande, a corriola, a mundiça já está aqui! É todo mundo e a mulher de seu Rê. E você pode participar, mandar sua mensagem, pode fazer pergunta no Moção, responde, pode reclamar no Procon do Moção, já já várias pegadinhas, tem notícia, mande a sua, entre lá no site, mande a sua também, é isso, Catranha? Ah, menino, é verdade, moção.com.br. Aqui em tudo, podcast, baixa o aplicativo, escute a gente, me siga nas redes sociais, arroba moção ao vivo, me siga lá no Instagram, tem vídeo novo todo dia. E você pode também mandar seu alô no Zap, é o 85DDD. 9984-6969. É, o programa de hoje é pra você que tá a cara da riqueza, mas continua liso, pensa no caralho. É por isso que eu digo, você não tá sem dinheiro, é o dinheiro que tá sem essa pessoa maravilhosa que você é. Zap Zap do Moção. Manda aí seu áudio, minha potência, de onde você quiser, você manda, eu faço um elogio, só o filé. Manda aqui no meu 85DDD. 9984-6969. Alô do Zap, a Cunha. Alô, Moção, aqui é Darlan, de Minas Gerais, manda um alô pra nós aqui, meu príncipe, eu sou seu fã, viu? Bora, Darlan, minha potência, chama na grande papai, ele que é administrador do grupo, me processa, derrota. Ah, que cheio, Mariano. Moção, um cheiro nesse seu cangote fedorento. Beijos para todos, Luciné, da Zona Leste. Para Lulú, sua príncipa, fenômena, misteriosa, quartuda, você é o leque que refresca, Nanny People. A mulher mais cheirosa que dedo de fumante, pensa. Boa tarde, Moção, aqui é Alex, de Campina Grande, diretamente do Macho Salgado, na feira central. Valeu. Valeu, Alex, chama, chama, Campina Grande, eu vim pela Panorâmica FM, um abraço, minha potência. Alex, você é uma caderneta de vacinação com autógrafo de Zé Gotinha. É o que dá. Tchau, uau, uau, almoção. O fenômeno está no ar. O São Notícias. E adição notícias do dia para você ficar mais informado. Por dentro, feito o dedo de proctologista. Isso é muito profundo. Luan, Santana revela que odeia pelos pubianos. É que ultimamente eles estão enchendo o saco, Nanny. E tem gente que não tem pelo pubiano, porque em lugar muito movimentado, não nasce capim. Até mais. Mais uma, catraio. Pedro Bial fala da carreira e diz, sozinho a gente não consegue ser nada nessa vida. Verdade. Sozinho, a gente não consegue ser nem corno. Procon do Mussão. Você tem reclamação? Atenção, minha potência, sua príncipa. Mande aqui, grave agora a sua reclamação no meu zap. Mande aqui agora. É o 85-DDD. 9984-6969. Vamos ver. Brunca que estão chegando. Vai, chama. Mussão, eu tenho uma amiga que se chama Raíla. Mussão, a gente sai para beber, a gente compra bebida para todo mundo, mas ela quer tomar tudo só. Me diga aí, Mussão, o que é que eu faço com ela, por favor? Sua príncipa, não reclame dela, não. Primeiro que Raíla é o nome de novinha. Porque véia não tem esse nome, Raíla. Outra coisa, isso aí é amiga de verdade, viu? Que ela faz isso aí porque ela não quer que vocês entrem no vício. Por isso que ela bebe sozinha a bebida todinha até o talo, viu? Mas deixa a pobre beber. Ó, e se lembre, inventaram a bebida porque sabiam que nem todo mundo teria sorte no amor. Não é não? Ô, Mussão, por que que as mulheres ficam de bico, dois, três dias com a gente? Você pergunta o que é, elas falam, não é nada. Será que é algo que eu fiz? Ou algo que eu deixei de fazer? Algo que eu falei? Ou não deveria ter falado? O que que eu faço? Eu não entendo as mulheres, elas são muito confusas. A potência é o seguinte, faça depilação com cera, sofra de cólica, dê a luz e fique sangrando por uns cinco dias sem morrer, que depois disso você vai entender as mulheres. Agora, realmente, tem uns que ficam de bico, mas isso aí é depois que bota o silicone, né? Chama, chama. É o seguinte, se você enamora faz tempo e nunca soltar uma bufa na frente um do outro, isso não é amor de verdade, né? Não confia, não. É verdade, vai confiar em quem? Vai confiar nos postos SP, é claro, melhores produtos pra você, tá nos postos SP. Abasteça, abasteça com confiança, pode confiar. Aqui é qualidade comprovada, abasteça, enche o teste do seu carro, da sua moto, do seu caminhão e viaje sem dúvida. A maior credibilidade do mercado tá nos postos SP. Abasteça lá pra você ver a diferença. Combustível pra você rodar com toda a segurança, tá lá. Postos SP, confiança, em todo lugar! Vou ligar, vou ligar agora pra graça. Graça? Eu vou dizer que ela deu o nome pra participar de um bloco de carnaval. Atualmente, doutor. É gracinha? É graça, não, mas deixa de graça. Alô? Alô, graça? Quem tá falando? Ô, graça, respeito do bloco de carnaval que você mandou reservar a camisa. Não é comigo não, meu. Mas é o bloco Fogo no Anel que a senhora queria participar. Se foi gente que botou meu nome de atrevida, mas eu não. Graça, tu vai querer sair que dia, sábado e domingo ou segunda e terça? Porque na quarta-feira, como é cinza, aí no lugar de fogo no anel, já é anel queimado. Eu não vou sair dia nenhum quando for do carnaval. Mas tudo isso, graça. Ó, isso é padre pra mim. Pode separar que eu vou tomar toda nesse carnaval. Eu vou chegar alterando. Ah, pode tirar meu nome daí que não fui eu não. Vou entregar minha filha, que é quem cuida de mim, viu? Ó, se tu comprar a camisa, tu ganha uma senha pra tomar uma dose. Eu não vou beber nada, eu só bebo água nem café eu bebo. Pois, cuidado pra não dormir no trajeto e o povo tocar fogo no seu anel. Quem é esse viado, hein? Eu sou homem, é porque ela tá atrás da camisa do bloco. Você não é homem não. Quer que ninguém tá atrás de bloco ou eu lhe pedi algum bloco? Quem pediu foi graça. É porra de bloco, rapaz. Compre a camisa. Rapaz, abaixo da Eva, história de bloco, rapaz. É o bloco Fogo no Anel. Ah, toma banho, rapaz. Eu vou lhe dar o detalhe do trajeto do bloco, viu? É, eu quero saber de porra de detalhe, rapaz. Eu vou descobrir onde você tá, eu vou aí. Tá, tchau. Vem com a mão de ela, que vai apagar o fogo no Anel. Eu tô ligado no programa do Moção. O fenômeno está no ar. Moção responde. Respondo na hora. Mande aí o seu áudio. Tá chegando aqui? Mande aqui no meu zap. É o 85DDD? 9984-6969. Arrocha no 69. Vai, Acunha. Moção, aqui é Jaqueline de Maceió. Tá muito calor, Moção. Muito? Muito tomar banho, calor não passa. Como é que a gente faz? O que é que eu faço? Um abraço e uma potência. Minha potência, quando tá muito calor, é porque até o cão tá usando sandal. Porque tá calor de força, sabe? Mas como disse Bola de Fogo, o calor tá de matar, né? Quando tiver assim, ou você dorme com os pés dentro da geladeira, ou passa o dia guardando lugar na fila do Banco do Brasil, só pra aproveitar o ar-condicionado. Agora, se nada disso der certo, você volta pro seu ex. Porque aí, você entra numa fria. Pensa. E aí, Moção, ser corno é bom, é? É porque aqui no meu bairro tem um, tem assim um, um comboio de corno, viu? Eu acho que deve ser bom, porque todo mundo querendo ser... É, mas tu mora no curral, hein? Patrícia, é melhor ser corno do que prefeito. Porque prefeito é só 4 anos, e o corno é pra vida toda, não é não? Patrícia, a eleição tá chegando, tem muita gente se candidatando a corno, peça a Deus pra não ser eleito, né, Patrícia? Ainda tem que não ser eleito. E lembre-se, chifre é igual diabetes. Alguns morrem sem saber que tem, outros descobrem e passam a vida inteira controlando. Moção Notícias Assine já o Moção Notícias, não tenha medo do fracasso, tenha certeza. Mais notícias, Patrícia? Sandy revela que a melhor coisa pra relaxar é fazer um retiro. É, eu também tenho feito retiro, viu, Patrícia? É mesmo? Como? Sempre que uma pessoa chata chega, eu me retiro. É da mãe, é da mãe. Mais uma, Catrinha? Antônio Fagundes fala sobre os segredos da vida. Ah, o segredo da vida é viver cada dia como se fosse casar amanhã. Pensa. A maçã era o fruto do pecado, porque na época ela não conhecia a banana. a banana. Oh! Aquela banana de cozinhar, né? O senhor conhece, realmente. O senhor é chegado uma resenha assim, né? Ah, é culpa bonita. Quem é que não gosta da resenha? Todo dia tem que ter resenha pra animar o seu dia. É resenha. Fino de semana é tipo da resenha. Todo dia tem que ter resenha. Entra aí no Facebook. Você vai entrar no seu Facebook pra ver a resenha no fim de semana. Aproveita e entra no Facebook da Pitú. Dá pra entrar mesmo. Entra aí no Facebook.com.br Pitú e faixa pra que você também da nação pituzora! Eu vou dizer que ela tá faltando na aula da faculdade, né? A facul, né? Exatamente, doutor. A facul pagando tem todas as mensagens da minha traje, né? Não tá em dias. Oh, 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 oh. Alô? É a Norma que tá falando? Isso. Norma, eu sou reitor aqui da faculdade e você não tá mais fazendo as aulas. O que que tá acontecendo, hein? Não entendo isso, não. Não sei de nada, não, Roti. Você tem até umas parcelas aqui em aberto, viu? Ah, pois é, mas eu não tô... Vou passar pra meu esposo. Ah, porque você já faltou aqui meio período e pode até ser reprovada por falta, tá ouvindo? Como faz essas coisas? Alô? Opa, mestre. Deixa eu falar aí com a Norma. É, o que? O que que tá acontecendo aí? Amiga, é porque é Norma que tá matriculada aqui na faculdade de medicina e ela não tá usando o aplicativo pra baixar as aulas. Não, senhor. Ninguém usa isso aqui, não. Me desculpe me meter, mas o senhor, como marido dela, era pobre dela fazer a faculdade. Mas ela não vai passar a faculdade, não, pô. Sabia que ela tem um crush aqui? Ah, eu acho que eu não vou nem ligar de novo. Lega, 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 lega. Alô? Ei, o senhor sabia que norma já havia um homem nua aqui na faculdade. Meu amigo, esse negócio aí eu vou entregar para a justiça, viu? Meu amigo, o senhor estou querendo ajudar norma, só isso. Você não quer? Não, eu não quero ajuda de ninguém, não. Ô, tem calma, norma. Está fazendo medicina, tem que ter calma. Não, eu não tenho calma não, porque eu nunca fiz nada para medicina. Muito mais eu sei de hoje, sem fazer nada para medicina. Vamos sim, bora se lascar para lá, rapaz. Ô, doutor aprumada! Caraca, peboa! A Hora do Moção O fenômeno está do Boa! Zap Zap do Moção Chama, chama. Lembrando, quem quiser ouvir o programa, ouvir podcast, tudo pode ir lá no site, escuta a gente ao vivo também, além das afiliadas. Quer saber qual é a rádio perto da sua cidade, na sua cidade, vai no site, não é isso? É, menino, tudo no site, todos os canais de Moção. Moção ao vivo no YouTube, no Facebook, no Instagram, em todo lugar. E você pega todas as informações de rádios afiliadas também, consegue afiliar a sua rádio, caso você queira. Muito bem, escuta também online da Moção FM, é moção.com.br. Acompanha a gente lá, que agora vem aí, alô do Zap, Acunha. Alô, Moção, bora, 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 bora. Manda um alusão aqui para Pedro, aqui de Petrolina. Pedro Motat. Chama, bora Pedro, minha potência, Petrolina. O homem mais ocupado que banheiro de balada. Pense, é isso. Moção, aqui é Elizabeth, de São Bernardo do Campo. Eita, contão, coração, foi o metrô que passou levar o celular dela, bichinha, ô pobre. Um cheiro, vequinha, ela que é linda, até com furunco no suvago. Cheiro na panturrilha, sua rândala. Ô, Moção. É, você é demais, Moção. Quem fala é o Alex, aqui do Jessanã. Manda um abraço aí para o meu filho, o Pedro, conhecido como Filé. E para minha esposa, a Fátia. Todos nós adoramos vocês, tá? Ouvimos vocês todos os dias. Aquele abraço, Moção. Pense, ei, não vá devagar, não. Que você tá em Jessanã, você vai perder esse trem, viu? Não mora em Jessanã. Pense, ele que é suplente de proctologista, coach de coveiro que tem medo de alma e administrador do grupo. Se eu pedir com a educação, você morre. O Brasil é só moção. Brigadinha do Moção. Chama, chama. Que um homem sem dinheiro não compra nem briga. Eu vou aproveitar com essa para se animar e manter um cafézinho maratá, que é bom demais. É o melhor café que há. Ei, todo dia a hora é sagrada do cafézinho. Seja na empresa, seja para acordar, aquele cheirinho de café na sua casa. Você chega e se anima, não é não? É bom demais. É muito ótimo demais. É o melhor café que há. É maratá. Na hora de negócio, na hora de reunião, depois do almoço, é um cafézinho toda hora. Faz parte do dia a dia da gente. E toda linha maratá é a melhor do Brasil. Grão selecionado. Processo rigoroso de cultivo e produção para chegar à sua mesa como o melhor café que há. Na hora do cafézinho, já sabe, é maratá. O melhor café que há. Vou ligar para o Elma. Eu vou ver quem ela quer ser a musa do time da gente, né? Eita! A musa! Que a gente tem aí o Manchester de Cachoeira do Sapo, o Chelsea de Oricurim, né? Vamos ver se pega aí, né? Exatamente. E também o Barcelona dos Pintos, né? Lá em São Braz. Presta, não. Vamos, vamos. Alô! Alô, Elma! Sim! Ei, Elma, vai dar certo mesmo pra tu ser a nova musa do time da gente? Quem é você? Eu sou o tênico aqui do time da gente, aí a gente queria ver qual era o dia pra gente bater umas fotos e fazer um post. Foi alguém que escreveu no meu nome, mas eu não escrevi, não. Mas você queria ser a musa do time pra fazer a ostentação, era? Você é não, hein, é? Não, eu sou não, Elso. O povo tá dizendo aqui que não dá certo você ser mais a musa do time da gente, não, porque você tá já vencida. Ó, eu não quero mais saber de história, não. Você tá empaiando eu. Ó, a única forma de você ser musa do time da gente é se você ficar plantando bananeira dentro d'água pra sair só as suas canelas. Pois é, vai caçar ninho de arubu, que é o seu emprego, caçar ninho de arubu. Seu safado sem vergonha, seu cachorro. Ladão safado de tá ligando pros idosos sem vergonha. Ô, 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 preto! Não vou ligar mais de novo não. É demais, velho, é demais, é demais. Ô, 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 ô. Alô? Ô, Elma, não dá certo não, que a gente descobriu que você é doido é pra embuchar de um jogador. Você não fica tentando não, viu, que eu sei onde é. Eu sei muito bem, faz favor, a ligar pra cá, viu? Ô, 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 ô. Senão você vai ter uma polícia no seu... Ô, o que é isso? É o respeito, viu, Elma? É o quê, rapaz? Ô, meu, sai do telefone aí do Elma, chame ela. E você, e esse telefone é meu, meu amigo, que eu sou filho de minha mãe. Ainda bem que você é filho de sua mãe, pois chama o Elma aí pra eu falar com ela. E você quer o quê com ela? Você quer o quê com ela? Eu quero que ela faça um teste de DNA, que eu acho que você é meu filho. Vai, que f***, rapaz. Ô, pai, tá pensando o quê, hein? Mas pensando o quê, tu não sabe nem como sou eu, rapaz. Peça a brincha de teu pai aqui, peça. Vai pra porra, rapaz. Minha mãe não tem nada a ver com vocês, não. Minha mãe nunca ligou pra ninguém, mas ninguém tá ligando pra cá. Você devia ligar mais pra mim, porque eu sou seu pai, viu? Vai tomar no c***. Seu pai tá aqui, hein. Que pegada de amor. Peça. Ó, povo bruto. É muita fuleiragem, né? É, continua a resenha aí no meu site, moção.com.br. Vai lá na moção FM ou nas redes sociais. É tudo moção ao vivo. Se inscrevam no meu canal do YouTube, moção ao vivo. Tem o Facebook, moção ao vivo. E o Instagram, moção ao vivo. Por aqui, é um K, é um B, é um Osse. Caboce. E a moção vai embora. Já tá na hora, moção. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.